Quando alguém imagina um parque de diversões, o que vem à cabeça é isso aqui. A roda gigante é o brinquedo mais presente nos parques de diversão desde que o mundo é mundo, ou desde que alguém inventou a roda. Mas a ideia de construir um grande aro de metal onde as pessoas possam girar até chegar no alto nasceu para atender um outro objetivo. Transformar centros comerciais em lugares mais atrativos. Em 1893, os Estados Unidos se preparavam para sediar o maior evento industrial da época, a Exposição Mundial de Chicago. Vários países levaram cientistas e engenheiros para mostrarem suas invenções, inclusive o Brasil. Aquele foi o primeiro século dos americanos como nação independente. Era uma celebração da nova identidade cultural que estava nascendo naquele novo país. Os americanos queriam algo que pudessem ver e tocar. Era como se eles quisessem construir uma estrutura que tivesse o mesmo impacto, o mesmo status que a Torre Eiffel teve na França. A torre francesa havia sido inaugurada quatro anos antes, na Exposição Mundial de Paris, em 1889. Alguns engenheiros americanos se inspiraram na obra e colocaram em pauta a construção de uma American Tower, que chamasse a atenção pela altura. A ideia era praticamente uma cópia da Torre de Paris. Acabou descartada. Aqui, conhecemos George Ferris Jr., um engenheiro da cidade de Pittsburgh totalmente desconhecido. Ferris propôs a construção de uma roda giratória com cadeiras, para que se pudesse ver toda a área da Feira do Alto. Para isso, ela deveria ser gigante. Os organizadores temiam pela segurança, mas Ferris conseguiu a verba de 400 mil dólares para tirar a roda gigante do papel. Chamaram de Ferris Wheel. A primeira roda gigante pesava 2 mil toneladas e podia levar 2.160 pessoas de uma vez. Foi um sucesso na Feira, a atração mais procurada. Com 80 metros de altura, tinha 36 cabines, cada uma do tamanho de um ônibus escolar, com capacidade para acomodar 60 pessoas. Cada volta demorava 10 minutos. Cerca de um milhão de pessoas a um milhão e meio de pessoas andaram na roda gigante durante a exposição de Chicago, com sucesso absoluto. Hoje, várias cidades já contam com a sua própria roda gigante. E se antes de George Ferris, os Estados Unidos tentavam construir uma identidade nacional, dessa vez, eles tentavam exportá-la. Deu certo. Apesar de parecer diretamente ligadas a parques de diversões, as rodas gigantes nasceram para servir a um propósito bem diferente. Facilitar os negócios. Elas são instaladas em praças comerciais para atrair as pessoas, criar uma zona movimentada bem na frente das lojas, restaurantes ou festivais de música. Ou seja, lugares feitos para gastar dinheiro quando você está animado. É como uma ratoeira. Com uma vista bonita. Em 2019, o Rio de Janeiro ganhou sua própria roda gigante, a Rio Star, na região revitalizada do Porto, que recentemente recebeu museus e espaços de convivência. Com 88 metros de altura, a Rio Star é a maior roda gigante da América Latina. Ela dá uma volta em 15 minutos. As 54 gôndolas lembram os bondinhos do pão de açúcar. A gente acredita também que nós estamos trazendo aqui para esse lado, expandindo ainda mais aqui no Porto Maravilha, o desenvolvimento de renda e emprego. Tomando Cristo Redentor como referência, a Rio Star tem mais que o dobro do tamanho. Mas ainda fica atrás da London Eye, do Reino Unido, com 135 metros de altura. E da High Roller, em Las Vegas, com 168 metros de altura. Considerada a roda gigante mais alta do mundo. Todos olharão para a roda como mais um benefício local do que algo que venha para atrapalhar ou alguma coisa assim. As rodas gigantes urbanas tendem a se transformar em verdadeiros cartões postais das cidades em que são instaladas. A Singapore Flyer, com 165 metros de altura, é uma das principais atrações de Singapura. A Melbourne Star, na Austrália, tem o título de maior roda gigante de observação do hemisfério sul. Um sucesso nas selfies. Já a Tianjin Ai, na China, conquistou os turistas por ser a única no mundo construída sobre uma ponte. Não faltam exemplos bem-sucedidos mundo afora. O Rio de Janeiro não carece de cartões postais. Mas sempre tem espaço para mais um. Música 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 Música